Eduardo tá respirando ali, nervosa Um misto de raiva de mim e felicidade bem aberta E aí, amor, como é que tá? Tudo bem? Ansiosa? Chegou, amorzinho, eu tô vindo já, amor Awww 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 Que linda Awww Que lindo Awww Muito obrigada, amor Mãe Awww Uma coisa mais lindinha Awww Tô sofrendo chatinho, meu marido Awww Awww Nasceu, nasceu Awww